E aí galera, aqui estou eu, Felipe Brasil Game, bem galera, hoje eu trago mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo de Nazi Zombies, na verdade o nosso último vídeo de Nazi Zombies, não, o último vídeo de The Darkest Shore, Nazi Zombies vai ter muito ainda, mas é o nosso último vídeo de A Margem Mais Sombria ou The Darkest Shore, o mapa da primeira DLC do World War 2, a DLC The Resistance, beleza? Do Call of Duty World War 2. E é o seguinte cara, hoje o nosso último tutorial vai ser pra falar pra vocês a localização de todos os rádios que tem espalhadas por esse mapa, caso você não saiba, além de easter egg, wonderwrap e tudo mais que tem no Nazi Zombies, existem também rádios escondidos, beleza? Isso em todos os mapas de Nazi Zombies que tem, exceto até o momento o mapa Grostenhaus, esse aí não tem rádio nenhum, beleza? Mas então, esses rádios eles te desbloqueiam não apenas gravações escondidas que você pode desbloquear e tal, mas também vídeos cara, secretos. Pra você ver isso é só você ir lá no seu menu dos Zombies, aí você vai em dossier e depois em gravações, se você não tiver nunca pego nenhum vai ter um monte de ponto de interrogação, se já tiver pego algum vai ter como você clicar e ouvir ou ver, beleza? Então vou mostrar a localização de todos os rádios do mapa The Darkest Shore pra vocês. O primeiro rádio fica logo aí no respawn, beleza? Quando você tá iniciando o jogo, você vira à esquerda, ele vai tá aí dentro dessa grade. É só você apertar o botão de interação e você vai coletá-lo, vai até fazer um barulhinho. O segundo rádio fica ali onde você liga a energia, lá no complexo, você vai descer no complexo e ele vai tá embaixo dessa escada, é só você deitar e apertar o botão de interação que você vai pegar ele. E o terceiro rádio vai tá lá perto do Pack-a-Punch, cara. Ali onde você monta o Pack-a-Punch, ele vai tá dentro dessa maleta de ferramentas, é só você apertar o botão de interação, ficar segurando e você vai pegá-lo. E olha só, acabou, vídeo mais rápido do planeta, é só isso, cara. Só existem três rádios escondidos em The Dark Ashore, o que é bem estranho, porque lá no The Final Hate tinha acho que uns 13 rádios. Inclusive, se você não pegou os rádios do The Final Hate, vou deixar nessezinho aí que eu trouxe o tutorial aqui no canal também. Enfim, galera, eu vou ficando por aqui, mas o vídeo não acaba aqui. Se você não tiver muito a fim de pegar esses rádios, eu vou colocar agora o áudio, todos os áudios que ele desbloqueou, né? São três rádios, mas desbloqueiam uns dez áudios. Enfim, vou colocá-los todos aí, que são áudios que tem a ver com a história dos zombies e tudo mais. Você sabe que tem uma campanha, vamos dizer assim, uma história, um enredo por trás do modo Nazi Zombies. Então, vou colocar agora os áudios aí pra vocês ouvirem, ou então, se você quiser ouvir aí no seu jogo, já pode ir se despedindo de mim por aqui mesmo. Ou melhor, eu me despeço de você. Então é isso, galera, vou ficando por aqui. Não esquece de deixar o like favorito pra dar aquela força aí no vídeo, aquela força no canal. Não curte o vídeo, não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos, beleza? Vou ficando por aqui, é isso aí, pessoas. Valeu e fui! Tá funcionando? Aqui é Chapeuzinho Vermelho tentando transmitir outra mensagem pra Ravencrow. Ravencrow, não soube notícias de você desde que compartilhei nossa localização. Gordon Himmel, não sei se posso mandar mais nada pra você. Straub está desconfiado e critica cada movimento meu. Você precisa saber. Desde nossa última correspondência, Straub adiantou o cronograma. Nossas perdas no leste aumentarão a pressão de Himmler para iniciar a Operação Leão Marinho em questão de dias. Eu tenho que ir. Por favor, envie sua força de ataque. Logo! Ravencrow, aqui é Chapeuzinho Vermelho. As coisas melhoraram levemente aqui devido a uma distração externa. O Dr. Straub perdeu vários de seus Neulers, os soldados mortos-vivos que ele criou como assassinos. Eles são... Eles são os mais monstruosos dos filhos podres de Straub. Os mais inteligentes. Seus experimentos reanimando massa cinzenta morta resultaram num membro mais consciente do seu exército de Antotten. Contudo, não sei muito bem se devo comemorar a distração de Straub ou não. Sabe, os Meuchlers, eles andaram escapando de onde haviam sido armazenados. Isso não deveria ser possível. E Straub, bom, ele está furioso. Furioso e apavorado. Porque eles continuam escapando e retornando. Eles não falam muito, mas uma palavra é clara, repetida a todo momento. Mutar. Mutar. É como dizemos mãe. Ravencrow, ainda não soube notícias suas. Straub reforçou a segurança na ilha. Ele pegou meus abrigos de U-Polt e transformou eles num depósito. Minha ilha virou um necrotério. Ele removeu minha guarda pessoal. Adicionou trancas monstruosas às portas. E agora deixa seus monstros patrulharem a ilha. Ele não conhece a história desta ilha. É uma blasfêmia. Mesmo agora, ele carrega a cabeça de Rista num pau. É a chave pessoal dele para áreas da ilha em que não posso mais entrar. Estou... Não consigo mais. Por favor, envie seu pessoal. Agora! Aqui é Chapeuzinho Vermelho, com uma mensagem final para Ravencrow. Temos novas ordens. Ordens de abandonar a Operação Leão Marinho. Eu ouvi a mensagem de Berlim. Você deve se apressar. Você precisa vir. Vem agora! Era do nosso frirra! Ele estava implorando por ajuda. Temo não ter muito mais tempo. Por favor, mande ajuda, Ravencrow. Você jurou que mandaria. Por favor. Por favor!